O que é isso? Chá de panela erótica. Ó, escrevi um livro também, de autoajuda. Dando certo. É conteúdo multiplataforma. Chá, docinho, livro. Da mesma produtora de De Pernas Pro Ar 2. Essa família anda no maior sufoco. Tô numa situação financeira difícil. Braba mesmo. O jeito é vender a casa, né? E pra isso, só milagre. Só milagre é manjar. Quem vai querer morar numa casa vizinha de favela, cheia de goteira, infiltração, bala perdida? Grita baixo pros vizinhos ouvirem, grita! Mas milagres acontecem. E quando foi feita a última reforma? Ah, não tem nem dois anos. E o dia dentro dessa casa promete ser um Deus nos acuda. Aleluia! Na paz do senhor, irmã. Tem outras pessoas querendo comprar essa casa? Pastor, tá muito interessado. Quem paga mais, leva. A gente precisa do dinheiro hoje, vivo. Nossa, vamos com a vagina. Socorro, mamãe. Caiu uma manga no telhado. A luz tá pegando aí fora. Ai, que bicho! Agora, uma verdadeira guerra na viviança vai encher sua cabeça de todo mundo. Eu vou repegar a vida de verdade. Quero que digam que eu não aproveitei a vida. Com todo respeito! Com todo respeito! Marieta Severo, Marcos Palmeira, Natalia Tindan, Silvia Buarque e André Marcos. Foi você que assaltou a minha casa, não foi? Graça, o que você botou no bolo, Graça? Seus ingredientes secretos. Vendo ou alugo? Gente, quieta, minha filha. Você tá vendo que eu tô vendo? Olha aí, deixa eu botar. Olha aí, deixa eu botar. Breve, no Ginela.